Olá, pessoal! Então, mais um tutorial aqui para vocês. Eu fiz essa bolsinha para levar os shampoos, as coisas líquidas, né? Porque como eu vou viajar com uma mala pequena, eu preciso levar só uma certa quantidade desses produtos, né? De shampoo, de líquidos. Então, é bom que esteja, assim, um papel já transparente no pacote, né? E eu fiz essa bolsinha super prática, que ela pode servir para um monte de outra coisa. Você pode fazer o tamanho que você quiser, tá? Eu fiz esse tamanho aqui, um plástico cristal, tá? E eu vou mostrar para vocês o passo a passo aqui. Eu tirei as fotos, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês o que... o material que vocês vão, então, precisar. Vão precisar, então, de um plástico, certo? Não sei se dá para ver aqui, ó. Um plástico, à medida que vocês quiserem, plástico cristal, à medida que vocês quiserem fazer a bolsinha de vocês, tá? Certo? Um zíper, uma grega, pode ser uma rendinha. Aqui pode ser qualquer rendinha, qualquer rendinha que vocês tenham para deixar ela mais charmosinha, mais bonitinha, né? E depois, então, o nosso viés, tá? Note que aqui, ele vem assim, né? Aberto. Eu já fiz uma dobradurazinha aqui, tá? E vou, para facilitar o trabalho, então, já vou fazendo uma dobrazinha, ó, a dobra no meio, ou então, passar com o ferro, né? Fica bem mais rápido e fica bem mais fácil para a gente trabalhar. Agora, a... Mostrei aqui para vocês, tá? Nós vamos fazer o quê, então? Nós vamos primeiro pregar ela no nosso zíper. Essa dobra aqui, ó, ela vai ficar para fora, certo? Da dobra do nosso viés, para fora do zíper. Nós vamos costurar, então, esta outra ponta do zíper aqui, essa ponta daqui, fechadinha, no lado dos dentinhos aqui, certo? De um lado e de outro. Gente, eu deixo a dica para vocês aqui de comprar aquele zíper em metro que vende, tá? Porque ele vem, vocês podem abrir ele todo, tirar para costurar uma parte e outra quando a questão é de dobrar, porque nós vamos dobrar o nosso plástico para costurar o nosso... A nossa bolsinha, então. Mas, como as coisas estão fechadas, as lojas estão fechadas, eu não tenho ele em casa, eu usei esse zíper aqui. Também é importante a gente usar uma linha, né? Da mesma cor, certo? São dicas, assim, de costuras mesmo básicas, né? Tá. O que que eu fiz? Eu costurei, então, ele aqui, ó, dos dois lados e deixei essa partezinha aqui aberta, ó. Deixei essa partezinha, porque é aqui que eu vou encaixar o meu plástico, certo? O plástico já com a minha rendinha. Então, eu costurei o viés dos dois lados, tá? Depois, eu venho aqui, então, vou trabalhar. Ficou assim, né? Eu vou trabalhar, então, pregando esse zíper. Ali, ó. Viram que eu abri ali o pedacinho para vocês, para mostrar? Olha aqui, ó. Eu vou colocar o plástico com a rendinha já, ou o meu bordadinho inglês, né? Que aqui eu usei o bordadinho, esse bordadinho inglês aqui, tá? Vou pregar ele aqui dentro, nessa parte, encaixar. Vou colocar, então, por cima e vou passar uma costura prendendo os dois, certo? Isso nos dois lados. Para ajudar um pouquinho, eu coloquei um alfinete. Não tem problema. Quanto mais fino um alfinete, melhor, porque não fica buraquinho nenhum, né? Mas, não tem problema, porque ele vai ficar aqui embaixo da nossa rendinha, ou da nossa bordada inglês. Então, mas isso aqui facilita para não escorregar a nossa rendinha do plástico, certo? Então, eu venho aqui. Aqui, eu já fiz, ó. Coloquei dos dois lados, tá? Como eu disse para vocês, se vocês comprarem do zíper em metro, vocês vão poder estar costurando de um lado e de outro com mais facilidade. Eu tive um pouco mais de dificuldade, por isso, eu pus aqui, ó, se vocês notarem, eu pus aqui essa parte por cima, mas ela tem que ficar assim, ó, para ficar mais bonitinha. Os dois lados, igual aqui, ó, ficou encaixado lá dentro e não parece nada. Como eu tive dificuldade, eu tive que fazer assim, até a minha costura foi bem difícil, não ficou retinha, mas... Aí, eu já passei aqui, ó, pelos lados, o meu viés também, tá? Dos dois lados, os dois lados. Aqui. Eu venho com o viés também dobrado, encaixo os lados, porque eu só vou virar, eu vou marcar, então, a minha... Como, assim, vou marcar o tanto que eu quero em cima e o tanto que eu quero embaixo, mas eu posso fazer isso só depois que eu costurar tudo, tá? Eu não preciso fazer isso antes, não, porque daí, se a gente quiser mudar na hora, não tem problema, não fica marca nenhuma, não estraga o papel, tá certo? Então, aqui, eu costurei ela dos dois lados, como vocês podem ver, e fechei essa parte, então, da minha bolsinha, ó. Ela ficou assim, fechadinha, tá? Embaixo, ela é só dobrada. Vocês viram aqui, ó, que eu só dobrei o plástico aqui, certo? Então, passando a costurinha, ela ficou assim, tá? Ficou bem engraçadinha. Vamos ver agora umas fotos que eu coloquei já aqui pra vocês. Ó, ela abre, por isso que temos que ter um pouquinho de cuidado com... Então, temos que ter o cuidado aqui para não ficar aqui, ó, o zíper poder correr livremente. Gente, então, essa pontinha aqui, onde a gente costura, ó, ela não pode ficar por cima dos dentinhos, sempre no ladinho com a costurinha, tá certo? Então, vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês como que eu organizei aqui, ó, os produtos, tá vendo? Ela cabe, ó, esse tamanho que eu fiz, ela cabe quatro potinhos de produtos, tá? De um lado e o outro aqui, ó. Cabe até com esse que tem essa sprayzinho aqui, tá? Então, aqui... Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês me deixem no comentário. Ela fica muito bonitinha. E vocês podem estar aí fazendo esse tipo de bolsinha, não só pra... Eu fiz aqui pra minha viagem, né? Mas não só pra a viagem, pra esse tipo de... Esse propósito, né? Mas vocês podem estar fazendo aí pra... Como é necessário mesmo, colocando as coisas, fica visível, né? Porque é plástico, é transparente. Não tem problema de molhar, não tem problema de sujar. Quando é tecido, né? Falam, ah, maquiagem, pode sujar. E aqui não, é plástico. Então, uma ótima ideia aqui pra vocês fazerem. Muito gostoso, né? De fazer. A gente... Eu sempre digo que a costura é uma terapia, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Tá? Aqui, mais uma vez, a bolsinha. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Até o próximo vídeo. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal e um beijo.